Música Jesus disse aos fariseus Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Como viver esse evangelho no dia de hoje? Deus visitou a terra E isso foi provado e comprovado pelos milagres que Jesus fez Os quais nunca ninguém pôde repeti-los Deus esteve fisicamente entre nós Ele foi morto, mas ressuscitou e adentrou no mundo de Deus E lá nos espera Nesse meio tempo, Ele vive espiritualmente em cada lar E reside em cada coração onde há amor fraterno Nesta última semana da quaresma, abra os braços do seu coração E revele por meio de gestos de bondade A presença de Deus que habita em você Música 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 Música